Dois foragidos de Jandaia do Sul foram recapturados pela Polícia Militar. Foi lá em Rolândia ontem à noite. Esses dois foragidos da cadeia de Jandaia do Sul foram recapturados por policiais militares na cidade de Rolândia. Nós recebemos nessa data uma informação dando conta de que havia dois indivíduos foragidos da cadeia pública de Jandaia do Sul omiseados aqui no Jardim José Herdei, em Rolândia. A partir de então iniciamos diligências e identificamos a residência exata onde eles se encontravam. Procedemos então à busca no local e logramos prender os dois aí, recapturar. Delson latrocida, cumpriu pena por latrocínio e responde agora por mais de um roubo agravado com emprego de arma. Badeiros perigosos, né?